Você diz que vai embora essa semana Que me ama mas não vai me assumir Mas se eu fico um dia longe já reclama Que não é feliz Você vai falar que eu sou desesperado Se eu ligar quando você não estiver Mas estou com o telefone ocupado Fica brava, diz que tenho outra mulher Você tem que entender que eu te amo E ninguém vai ocupar o seu lugar Afinal não sou eu que estou te deixando É você que outra vez vai me deixar Distância é um veneno pro meu coração Ficar sem você é sentir solidão Mas também não quer dizer Que eu vou trocar você Arrumar outra paixão Não dá pra esquecer a promessa de amar Não dá pra viver longe do seu olhar Se eu vou sobreviver Só o tempo vai dizer Então peço pra você Por favor, não vá Você tem que entender que eu te amo E ninguém vai ocupar o seu lugar E ninguém vai ocupar o seu lugar Afinal não sou eu que estou te deixando É você que outra vez vai me deixar Distância é um veneno pro meu coração Ficar sem você é sentir solidão Mas também não quer dizer Mas também não quer dizer Que eu vou trocar você Arrumar outra paixão Não dá pra esquecer a promessa de amar Não dá pra viver longe do seu olhar Se eu vou sobreviver Só o tempo vai dizer Então peço pra você Por favor, não vá Por favor, não vá Por favor, não vá E aí